Olá, eu sou Michel Alcoforado e esse é o É Tudo Culpa da Cultura, um podcast de um antropólogo com outros antropólogos para não antropólogos. Aqui você vai descobrir que seus hábitos, formas de pensar, preferências e até mesmo suas angústias são, de algum modo, culpa da cultura. Calma, eu te explico. A cultura nada mais é do que uma maçaroca de sentido construída coletivamente, com força de te dar um lugar no mundo. É o que te permite viver junto dos outros. A gente inventa a cultura do mesmo modo que ela nos inventa. Nessa temporada, você vai entender que o amor é uma construção cultural e que se você tá arrastando o chifre no asfalto, tá se apaixonando pela pessoa errada, tá achando seu casamento em soço e quer abrir a relação? Bem, pode não ser só a culpa sua, afinal, você já sabe, é tudo culpa da cultura. Matheus França, o que é o amor? Gosto muito de começar pensando sobre isso a partir de uma antropóloga muito conhecida assim no meio antropológico, a Michele Rosaldo. Michele Rosaldo foi uma importante antropóloga americana nos estudos feministas. E também na antropologia das emoções. Morreu muito jovem durante um trabalho de campo nas Filipinas. Ela é muito desconfiada dessa separação entre razão e emoção, pensamento e sentimento, né? E eu acho que o amor é uma dessas configurações culturais, né? bastante complexas, como eu disse. E que, por mais que a gente insista na ideia de entendê-lo como algo puramente natural, instintivo e emocional e tudo mais, eu acho que é um sentimento, de fato, uma emoção, algo que tá nas relações, né? Mas eu diria que é isso. O amor é essa configuração cultural poderosíssima, muitas vezes ideológica, muitas vezes racionalizada, embora a gente custe a reconhecer que seja racionalizada também. Matheus França é antropólogo, professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Há anos, ele está imerso nessa discussão antropológica sobre o amor. Ele já estudou poliamor, mas quando entrou no doutorado decidiu mudar o campo e caiu de cabeça na sofrência. Mas, antes de começar a gravar esse episódio, eu perguntei pra ele sobre essa mudança de interesse de pesquisa. E Matheus foi categórico. Brincando, me disse que estava mais fácil sofrer por um do que amar mais de uma pessoa. Afinal, como já tinha ensinado Drummond... João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Ou mesmo o grande Chico... Carlos amava Dora, que amava Lia, que amava Leia, que amava Paulo, que amava Junca, que amava Dora, que amava... Todo mundo, no final das contas, vai parar em Marília Mendonça. Quem não lembra, hein? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vai querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Foi assim que ele decidiu estudar a sofrência. Esse fenômeno musical, lá pelos idos de 2015, que ganhou destaque no show business nacional pela capacidade que tinha de explicar em palavras, melodia e harmonia, o que boa parte dos brasileiros estava vivendo. Deu pesquisa, Eu sempre brinco que, na antropologia, a gente é meio enfeitiçado pelos temas, né? É meio magia. Se um dia tá lá, é capturado pelo assunto. No teu caso, como é que você foi enfeitiçado pela sofrência? Assim, vou começar falando também do modo como eu conheci a sofrência. Por acaso, foi no Poliamor. E aí tinha um grupo de WhatsApp dos pessoal, né? Com quem eu fazia pesquisa, que eu trocava ideias e tudo mais. E especialmente um dos membros, ele era muito viciado em Pablo. E ele, às vezes, mandava áudios no WhatsApp, assim, cantando Pablo, né? Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque o homem não chora E não pede perdão E não pede perdão E nessa época, minha Antânia Antropológica já ficou ali pensando, nossa, interessante essa coisa da sofrência. Caramba, Matheus Deixa eu te contar aqui a primeira vez que eu ouvi falar de sofrência Diga Era ali por volta de 2014, 2015 Eu estava fazendo uma pesquisa para uma marca de bebidas onde a gente estava preocupado em entender sobre jovens e consumo de bebidas alcoólicas Sobretudo quando eles estavam em espaços de sociabilidade Ou seja, buscando, né? Encontrar os amigos e usando a bebida como uma vaselina ali, né? Um combustível para facilitar esse encontro Quem nunca? Pois bem Só que lá na pesquisa a gente descobriu que o consumo de bebida alcoólica e o consumo de música, de gênero musical seguia mais ou menos o mesmo o mesmo elan, assim Eles iam seguindo mais ou menos a mesma lógica Quando a festa começou, ali por volta das oito e meia, nove horas O pessoal estava tomando o Heineken, sabe? Aquela cervejinha da garrafinha verde que era muito chique ali por aqueles tempos E aí só tocava música americana Todo mundo arrumadinho O cabelo no lugar O pessoal fazendo pose Quando começou umas onze horas Todo mundo já tinha que avançar um pouquinho no teor alcoólico E aí eles começaram a misturar vodka com outras bebidas Mas começaram também a tomar ice ou a tomar coisas com teor alcoólico um pouco maior E aí nessa hora todo mundo livre já das rédeas Já tranquilo para viver a experiência Dar em cima de quem você está a fim de dar em cima Eles foram lá, começaram a se pegar Mas você sabe que nessa dança das cadeiras Sempre sobra alguém E quem sobrou Sobrou junto com o resto das bebidas da noite Mas também sobrou junto do celular Então eles começaram a misturar qualquer bebida que tinha lá Tomando a cerveja mais barata do fundo do isopor Ao mesmo tempo Numa hora, por volta da meia-noite, uma e meia da manhã Alguém gritou Toca Pablo Toca Pablo Eu que estava acostumado só a ouvir tocar Raul Perguntei Mudou de nome, agora é o quê? Quem é Pablo? E aí tocou o Por que Homem Não Chora Nesse mesmo momento foi quase uma transformação do lugar Todo mundo se levantou Os meninos e as meninas Eles colocaram a mãozinha assim no rosto Fazendo aquele sofrimento interno De ser sofre sozinho Mas dança consigo mesmo E dançar a música inteira desse jeito Quase como se estivesse em transe E eu fiquei muito surpreso com aquilo Mas o mais interessante foi quando a música acabou Quem estava sozinho Já tinha se libertado por completo de qualquer peso moral E aí eles começaram a se pegar Mas quem não encontrou nem ninguém para pegar na festa Pegou o celular E começou a mandar mensagem de áudio para o contatinho Começou a pedir perdão para quem se traiu Começou a dizer que amava Mandou vídeo Começou a chorar sozinho num canto Dizendo que tinha errado Mas a pessoa amada Ainda continuava morando dentro de si Eu pirei Caramba Que história maravilhosa O que é a sofrência, Matheus? Além de uma emoção Aquilo é um pensamento também É uma gestualidade corporal Como você bem disse Colocar a mão na frente do rosto Abaixar um pouco o corpo Ficar um pouquinho curvado Dançar Como se estivesse dançando consigo mesmo Pela solidão, talvez De não ter alguém Com quem você possa dançar Então tem corpo Tem emoção Tem sentimento Tem uma reflexão sobre o próprio estado de solidão E muita música A sofrência vem traduzir um pouco Esse sentimento Essa ideia De um sofrimento amoroso De um sofrimento que está ali No final das contas Presente Seja a relação qual for Uma das coisas mais legais Que eu fico surpreso enquanto você vai falando É que esse cara que está sofrendo por amor Ele está sofrendo porque ele acredita no amor E a música tem um papel muito importante aí Porque ela funciona quase como uma matriz Um plano De organização da própria subjetividade Das próprias emoções Desse conjunto de emoções Que no sofrimento Está tudo desbaratinado A sofrência vai lá e diz Olha Vamos botar isso aqui nessa caixinha Vamos botar aquilo ali na outra caixinha Vamos organizar esse negócio aqui Que está uma bagunça danada Como é que essa experiência deles com a música Ajuda esses indivíduos A organizarem Ou elaborarem de uma forma geral A relação deles com o amor E a relação deles com o outro A arte de forma geral tem um papel fundamental E a música nesse caso Ela tem um lugar na vida das pessoas Muito intenso A música faz parte do cotidiano dessas pessoas A música faz parte do modo como elas Elas no final das contas vão sintetizar coisas Que elas estão sentindo E que no final das contas Talvez elas não consigam expressar em palavras Essas sofrências Elas ajudam talvez Não apenas A fazer com que a pessoa Traduza o sentimento dela Mas ajuda também De repente até superar situações Que ela está inserida Quase terapia É, fui traído Fui traída Tem coisas que assim A gente sente Talvez a gente não coloque em palavras E aí vem uma Uma Marília Mendonça O Cristiano Araújo Jorge Mateus Sei lá que vai Que eu mais ouvi durante o campo Assim, nossa Tem tal música Música X Música Y Tem tudo a ver comigo Ou então tem tudo a ver Com o momento que eu passei Ou então tem tudo a ver Com o que eu penso Sobre determinada pessoa Porque traduz, né Traduz não só em palavras E aí é por isso que a música É importante, né Porque além da letra Essa história que está contada Na música Faz todo sentido pra mim Mas tem o componente musical Harmônico, melódico Instrumental, rítmico Da música sertaneja Alguns instrumentos ali Desempenhando determinados papéis Que trazem uma Que abrem canais de emoção também Que fazem com que as pessoas Se identifiquem Esse negócio que você fala Da música, né Na música na sua totalidade Então eu estou falando aqui Da presença do ritmo Da letra Dos instrumentos Da melodia Da harmonia Da própria lógica Mesmo do que é uma música sertaneja São pontos fundamentais Pra permitir que o indivíduo Entre nessa viagem Ou nessa transformação Nessa reorganização Dos próprios sentimentos E aí enquanto te ouvia Eu fiquei com uma sensação De que É mais ou menos O que a psicanálise Precisa pra funcionar também Quando você vai lá No consultório psicanalítico Você tem lá o set Psicanalítico, né Que tem que ter lá o consultório O lugar onde o fulano senta O lugar onde o paciente senta O divã A foto do Freud A foto do Lacan Pra poder construir essa cena Que é fundamental também Pra terapia Assim como as intervenções Do psicanalista Ou assim como a fala Do próprio analisando E aí eu fiquei lembrando aqui Do Christian Dunker Que eu vi uma vez Ele falar numa palestra Dizendo que você consegue perceber Que uma análise Tá funcionando Quando os indivíduos Começam a debochar Ou a rir De certo modo Dos seus próprios sintomas, né Isso sinaliza Alguma relação nova Uma transformação Desse analisando Do próprio paciente Com aquilo que ele tá sentindo Ou com o drama Que ele tá vivendo Na música da sofrência Ou na sofrência De uma maneira geral Isso também é frequente, né A gente tá ali sofrendo Com aquilo que é narrado Lembrando daquilo Que a gente tá vivendo Mas ao mesmo tempo É um sofrido Que é tão sofrido Que beira o tosco E aí você acaba rindo, né Tem um momento Da tua pesquisa Que você se dá conta disso, né Como é que foi? É muito legal essa cena Porque a gente tava, né Nesse churrasco Nessa... Como eu sempre fazia, né E saia muito com o pessoal Ia pra área de lazer do prédio A gente ficava lá Tando uma carne Conversando Cantando Enfim E era um pessoal Muito ligado A música sertaneja Nesse dia foi muito emblemático Muito significativo Porque um deles Eram dois violões Dois caras tocando violão E um cantando Enfim Alguém pediu pra tocar Uma sofrência, né E aí ele começa a cantar E uma sofrência e tal E ele faz todo aquele gestual Assim com Mão no rosto E o corpo encurvado Assim pra frente E aquela expressão corporal De sofrimento E assim Faltou chorar Ele tava chorando Mas não tinha lair Mas assim Ele tava É uma coisa super teatral Uma coisa super Embora ele estivesse fazendo Essa corporalidade Ele começou a debochar Meio que ri Ao mesmo tempo Que tava fazendo Essa performance corporal Super de sofrimento De sofrência Mas naquele momento específico Ele deu outro sentido Ele deu outro significado Tipo assim Desculpa o palavrão Mas ri da própria desgraça Eu acho que a sofrência A música sertaneja Traz muito isso Eu tô tentando lembrar Do refrão de uma música Super conhecida Que eu trago na tese também Me fugiu agora Me ajudem Se vocês se lembrarem Mas Claro, claro A gente tá aqui Pra ajudar mesmo A música É de Guilherme E Benuto Três batidas No meu vidro Eu te explico O moço tá lá parado No sinal de trânsito O bandido chega E fala Perdeu 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 Ele diz Sim Perdi Perdi o grande amor Da minha vida Lindo É engraçado Perdeu 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 Perdi mesmo Mas foi o grande amor Da minha vida Então tem uns deboches Tem um jeito de De rir de si também Na música sertaneja Naquele evento lá Que eu tava te contando Que eu fiz a pesquisa no Recife Com jovens e bebidas Foi muito interessante Porque Eles estavam ouvindo Qualquer música Bebendo 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 Mas quando tocou sofrência Eles já estavam bêbados Mas eles mudam Por completo A relação deles Com a bebida É nessa hora Que eles abrem mão De qualquer vínculo Com marca Que eles abrem mão De avaliar Se a vodka Era uma vodka Cara Uma vodka Barata E eles começam A beber Cerveja Da mais barata Possível Fazendo as misturas Mais esdrúxulas Possíveis E começam a beber Um negócio Que eles chamavam Da bebida do mendigo Que era corote Que essas garrafinhas Baixinhas Redondinhas Tipo pitú Essas garrafinhas Assim Eles começaram A beber Essas coisas Na hora Que começou O momento Da sofrência E choravam No fundo Do poço Mesmo Como se estivessem Olha A minha vida Acabou Foi muito Interessante Porque É óbvio Que sofrimento Amoroso E bebida É uma correlação Que já está dada Pela cultura Quem nunca Viu Quando passou Na porta De um boteco Aquele cara Que está lá Bebendo todo dia E alguém cutuca E fala Ah a mulher dele Largou ele Ele perdeu tudo Por isso que ele bebe Aí de cair Foi uma desolusão Amorosa Que deixou ele desse jeito Mas naquele caso Apesar de eles estarem Bebendo igual o moço Lá da beira do boteco Na sarjeta Eles ainda tinham Uma agência Eles estavam agindo Eles estavam ligando Para o contatinho Eles estavam querendo Pegar o coleguinha Eles estavam mandando Mensagem de áudio Eu queria que a gente Conversasse um pouquinho Aqui agora Sobre Essa relação Diferente Da sofrência Com o brega Em relação Ao sofrimento Porque me parece Derrotista Que acabava aí E a sofrência Não né O que o Gustavo Alonso Historiador Gustavo Alonso É historiador E é autor De um livro importante Na área Calbós do asfalto Música sertaneja E modernização brasileira Ele chama De uma poética Do tô nem aí Né Assim Eu vou Vou beber mesmo Vou pra balada Vou beber cerveja Tomar vodka Não tô nem aí Se você não me quer E tal Que é bem Um discurso De superação Mas você tem razão Quando você observa Que há uma Há outras formas De De dar outra De dar uma vazão Maior Pra de repente Outras formas De lidar Com esse sofrimento Né No final das contas Por exemplo O rir da própria desgraça Da corporalidade Da sofrência Eu acho que Nesse sentido Parece um pouco Inovador mesmo Essa coisa De tô na merda Na relação Né Eu tô sofrendo pra caramba Mas tô agindo Pra mudar esse negócio Tô agindo Pra recuperar essa relação Tô agindo Pra abandonar de vez Esse amor que não deu certo E partir pro próximo Dá um pouco também Do tom Ou de uma embocadura De como é que as pautas Feministas Entraram dentro Do território da sofrência E como elas vão dar origem A esse fenômeno importante Que foi o feminejo Quando a Maria Mendonça Cantava Infiel Quando ela dizia Iê, iê, iê Infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E vai ser ela Que você vai enganar Você não vai mudar O mesmo A Nayara Azevedo Quando ela dizia Chega no motel Encontra o amante E aí ao invés De ela cortar os pulsos Ela vai lá e diz Olha aí Toma 50 reais Pra vocês continuarem Que eu vou pra minha casa Cuidado da minha vida Você tem uma agência Aí muito forte A coisa dos 50 reais Da Nayara Azevedo É espetacular Porque além de tudo No começo Acho que na própria gravação Ao vivo Ela Além de narrar Ela fala Essa é uma história Que aconteceu Comigo E aí isso traz Sabe Isso traz pro plano Do melodramado Uma identificação Uma identificação E aí todo mundo Nossa Aí isso provoca o pensamento Nossa Será que eu faria isso também Ou então Nossa Eu tenho certeza Que eu faria isso também Eu acho que Traz um elemento De É Você tem toda razão Um elemento de agência mesmo De falar Bom O que eu vou fazer com isso Todas elas Essas que tem mais destaque Maera Maraíza Simone A Simara Anara Azevedo Marília Mendonça Eu acho que elas trazem Trazem um pouco Essa perspectiva mesmo De refletir Sobre esse sofrimento Será que eu vou ficar Sofrendo aqui Realmente Matheus Eu queria agora Entrar um pouquinho Nesse plano Das subjetividades Mas em relação A um fenômeno Que a gente não pode Deixar de levar Em consideração Que é o crescimento Vertiginoso Do agronegócio No Brasil É óbvio Que o sertanejo Enquanto estilo musical Ou a posição de artistas Da música sertaneja Da música sertaneja Entre sempre os 100 primeiros Dez primeiros Dos primeiros Do Spotify Ou de qualquer outro Streaming desse Dá conta De um investimento Muito grande Que esses caras Têm Do agronegócio Ou de grandes empresários Que tem bala na agulha Para poder colocar eles Mais como um efeito Desses processos De individualização Você aí Que está ouvindo a gente Desde o primeiro episódio Lembra lá da conversa Com a Fabiola Gomes Sobre casamentos na Índia Nesse episódio A gente discutiu Uma coisa super importante Para as sociedades humanas Porque elas Ora colocam um peso Muito grande Sobre os indivíduos Ora elas colocam um peso Muito grande Sobre a coletividade No intenso processo De modernização Que sociedades tradicionais Atravessam Gente Que hora estava dando Mais importância Para o todo Começa a valorizar Ainda mais as partes As vontades individuais Esse movimento Nós antropólogos Chamamos de Processos De individualização Vou repetir Processos De individualização Esse nunca é Um movimento tranquilo Cobre esforço Para caramba De todo mundo E em geral Gera muito ruído E sofrimento Lá na Índia Você lembra Os indianos Estão casando arranjado Mas sonhando Em se apaixonar E em viver Uma vida Totalmente dominada Pelo amor romântico E aqui no Brasil Profundo Tem dado em outra coisa O Matheus Tem pesquisado isso Presta atenção Eu tenho trabalhado Com uma categoria Que eu estou refletindo Que é Agro-urbanidade Isso Putz Me conta Me conta mais Tem umas coisas Aqui em Goiânia Que são muito engraçadas Eu não acho Que seja exclusividade Daqui Mas foi aqui Que eu fui pensar Nisso Essa própria expressão Arrastar o chifre No asfalto Ela traz elementos Do chifre Do boi Traz a coisa Do corno Enfim Mas é no asfalto E o asfalto No Brasil Exatamente De modernização Exatamente De modernização O que quer que isso signifique De civilização E tal O que quer que isso signifique Também Tem uma coisa Muito comum Aqui em Goiânia Que assim Goiânia tem alguns bairros Com ruas muito estreitas Tem um bairro específico Que é um bairro De classe média alta Com ruas super estreitas E é o bairro Que eu mais vejo Carros como Hilux Dodge Ram Que são Naves espaciais Andando Em meio urbano Que são carros feitos Para aguentar Estrada De chão E tal Então Essa convivência De elementos Rurais Vamos dizer assim Urbanos Tem gente falando Sobre ruralidades urbanas Urbanidades rurais Eu prefiro pensar A partir do agro Urbano Pela especificidade Talvez De Goiânia Goiás Mas também Mato Grosso Tenho certeza Mato Grosso do Sul A importância E a relevância Do agronegócio No discurso Da cidade Isso aí que você fala É muito interessante Enquanto você fala Eu me lembrei do Zimmel Que também estava Muito preocupado Com o impacto Da modernização Sobre as subjetividades Humanas Não é à toa Que ele inventa Um conceito importante Que é a tal Da atitude Blazer Calma 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 Estou fazendo aqui Nota auditiva Em cima daquilo Que eu falei Eu te explico A conversa ficou Um pouquinho complexa Eu sei Mas você vai entender Zimmel é um cabeção Que já foi citado Aqui um bocado de vezes Pensador alemão Muito importante Na virada do século XIX Para o século XX Ele vai falar Que com a invenção Das grandes cidades As metrópoles Nós tivemos Que desenvolver Um outro eu interno Uma outra subjetividade Adaptada Para viver dentro Desse caminhão De estímulos Que são as metrópoles Esse novo eu É blazer Isso é Vive quase como Se tivesse um anteolho Só prestando atenção No que verdadeiramente Interessa E para todo o resto Ele tende a fingir Que não está nem aí Meio que Posteriza tudo Sabe Eu fiquei pensando Se a sofrência Não é uma resistência Desses indivíduos Da agro-urbanidade A essa atitude de blazer Como alguém Que acorda de manhã E fala Opa Marujos Eu não quero ficar Apático não Eu quero é sentir tudo E sentir tudo muito Eu acho que são As duas coisas Tem um reforço Dessa ideologia Tem um reforço Desse discurso Mas ao mesmo tempo Como a gente estava Falando agora há pouco Não necessariamente As músicas também Não estão ficando Só nesse patamar Do sofrimento De tipo Meu Deus Meu mundo caiu Acabou Tem outras estratégias Que são apontadas Nas músicas Nas canções sertanejas No discurso Nas apresentações ao vivo Matheus é muito doido Porque a sofrência É permeada Por um conjunto De ambiguidades E dubiedades Porque é o mesmo momento Ao mesmo tempo Que a gente tem Um cara falando Vai casar comigo sim Vai namorar comigo sim E é com comunhão de bens O meu coração é seu O teu coração é meu Como o Henrique Juliano Faz naquela música lá Vidinha de balada Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Você tem por outro lado Uma performance de gênero Onde esse macho Ele se destrói E fica pedindo Pelo amor de Deus Para a mulher voltar Como é o caso da Rita Que a Rita volta Desgramada Volta que eu perdoa a facada Rita não me deixa Que eu retiro a queixa Eu sinto saudade Do cheiro de cigarro E do álcool puro Rita Eu desculpo tudo E aí é muito engraçado Porque No feminejo Você tem essa mulher Que fica querendo esse cara E ao mesmo tempo Ela está mega Ultra empoderada Essa dubiedade Me parece que também Revela uma tensão Comum da modernidade Que é essa tensão Essa negociação A todo momento Entre dois polos opostos Que estão disputando Quem leva Sim Eu acho que A música É reflexo Dessas relações Mas assim Para além disso Eu acho que Algumas situações São limítrofes Mas Há um alargamento A depender De quem está falando De quem está cantando Qual é o eu lírico Quem é a pessoa Que está cantando ali Quem é a pessoa Que está cantando Não, mas que está Narrando a situação Em determinada canção Muito complexo Porque a gente tem vozes Inúmeros tipos de vozes Na música sertaneja Que vão colocar Diferentes pontos de vista Diferentes formas De lidar Minimamente Com essa questão Do conflito amoroso Da situação tensa Que é Um distanciamento Ou um término Ou alguma coisa assim Mas Em geral E aí falando só De performance Mesmo de sofrência Pública No meio da galera Ou em cima do palco Então eles resolvem Essa tensão Que a gente estava falando Aqui pelo exagero É uma performance Que Que precisa do exagero Que precisa ser Exagerada Porque Existe uma crença Na verdade Do sentimento Não é verdade Mas a autenticidade Daquilo que você está sentindo E aí se você está sofrendo Por amor E tal E bebendo E ouvindo música sertaneja Precisa expressar aquilo E aí eu acho Que as pessoas Acabam Trapassando Muitos Muitos limites Impostos Ou pelo menos Colocados De um jeito de ser De um jeito de estar De uma moralidade urbana Muito blazer Voltando no blazer E aí eu acho Que tem isso Mas o sofrimento Em si Na música sertaneja Ele é bem Mas é claro Pode ser que eu esteja Romantizando agora também E Porque no final das contas Também há Muito julgamento Eu acho que existe Uma medida certa Esse caso Quando eu narrei Do churrasco Estava entre amigos E aí foi um exagero Gigantesco Mas com o sentido Do deboche Também Não é em qualquer lugar Que você vai fazer isso Você está no festival Vila Mix Por exemplo Existem diferenças De classe A depender do valor Que você está pagando E aí Talvez uma situação De hiper exagero Emocional Uma coisa assim Terrível De expressão Dos sentimentos Pode ser mal vista Lá no camarote Assim como pode ser Bem vista A depender também De quem está fazendo Ou de De que hora Das apresentações Estão acontecendo E lá no Fundão Né Nos valores Mais baratos Talvez O julgamento Pelo menos A valorização Ou não O tipo de valoração Que vai se ter De determinada Expressão Intensa De sofrimento Pode ser Que seja Bem mais Alargada Seria mais aceita Até Do que eventualmente Em outros espaços Então é óbvio Que tem vários limites E várias Condições Para a expressão Do sofrimento Mesmo que público Tem várias regrinhas De conduta Valores Que estão Que estão em jogo O que se espera É uma expressão Pública E intensa De sofrimento E depois As consequências Também Se vai ser mal visto Se vai ser julgado Se não vai ser Também E isso às vezes Até nem é uma questão Naquele momento E esse sentimento Esse sentir É algo que as pessoas Ouvem direto Ou tem uma hora Para ouvir Assim Tem hora Para sentir Desse jeito Assim O pessoal Me falava Perguntava E aí O que você gosta De ouvir No seu dia a dia De música sertaneja E tal Tinha gente Até que me respondia Eu nem gosto muito De ouvir música No Spotify Sabe Eu nem gosto muito De botar A não ser um artista Ou outro Que eu gosto muito Mas assim Não é uma coisa Que eu fico ouvindo Eu ouço com o pessoal Com amigos Com a galera No bar Na balada No show E não tem como Pensar nisso Sem uma tríade Né Música Álcool E emoções Porque aí também Você não pode Ouvir música sertaneja Também desacompanhada De uma bebida Parece que tem esse elemento Também aí na equação Mas é isso Quanto mais público E essa coisa de um ritual Generalizado De sofrimento coletivo Eu acho que lava um pouco A alma talvez Né Ah Tá até no título Da tua tese Né Já nem me lembro Do título da tese Mas é sofrendo Chorando Cantando Bebendo Né No gerúndio Ando Cantando Bebendo Que é um processo As pessoas estão Não param Né Inimigas do fim Geralmente Mas Mas eu acho que Eu coloquei como Uma tríade importante Você pode se emocionar Ouvindo música sertaneja Sem estar bebendo Mas é muito mais difícil Tem algumas frases Que são muito emblemáticas Assim Se eu ouço Marília Mendonça Se eu ouço Jorge Mateus Eu tenho que abrir Uma cerveja É assim E se eu tô bebendo Um tempo ali Eu bebo uma latinha Duas latinhas Não Tem que botar uma sofrência Tem que botar uma coisa Que começa Parece que uma coisa Leva a outra Tem uma simbiose E isso vai Despertando emoções Como se a pessoa Tivesse uma receita Para se emocionar Também E se eu tô emocionado Ouvindo a música É bem provável Que eu vá beber também Sabe É mais ou menos Esse Uma é a vaselina Da outra Porque a música Facilita a bebida E a bebida Facilita Que você entre De cabeça na música É É como que era A música Da Marília Mendonça A garrafa Precisa do copo Já não me lembro É um trava-línguas A garrafa Precisa do copo O copo Precisa da mesa A mesa Precisa de mim E eu Preciso Da cerveja Eita Aí vem o refrão Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer Sozinho Todo mundo Vai sofrer Que lindo, hein? Que lindo Eu acho isso aí Bonito pra caramba Marília Mendonça Isso é bonito Isso é bonito Bonito demais É um ritual coletivo, né? Lindo É genial Marília Mendonça Assim Até é difícil falar Porque Eu acho que Que pegou, sabe? Não é à toa Que foi a maior cantora Dos últimos anos E eu acho que vai ficar Por muito tempo Porque sabia De forma muito simples Traduzir Isso que eu tô tentando Aqui explicar Talvez com Alguma palavra ou outra Mais bonita Mas Nossa É isso Todo mundo vai sofrer Poderia ser o nome da minha tese Agora pensando Todo mundo vai sofrer É isso É quase uma profecia, né? Ela é uma profeta Acho que é isso É Eu acho que é isso Participa E é muita coisa da cerveja, né? Tem lá no sertanejo de balada Aí tem outras bebidas Outras bebidas alcoólicas Que aparecem Vodka Aparece às vezes Whisky, né? Mas tem Tem uma especificidade Da cerveja Como sendo A bebida mais apropriada Pra harmonizar Com a música sertaneja Isso também era uma coisa Muito comum de ouvir Embora as pessoas Não se restringissem A cerveja, né? Mas Mas tem esse lugar Bastante privilegiado Na música sertaneja Esse negócio aí Super importante Que a gente tava falando Da tríade, né? E dessa tríade Formada por Sofrimento Bebida e música É interessante Porque a sofrência Só existe Porque tem esse que ama Que tá distante Por alguma razão Daquele que é amado Ou o contrário Vice-versa Nesse movimento Num mundo conectado Como a gente vive Não há distância Que não possa ser Suprimida Ou não possa ser resolvida Com uma tecladinha No celular Na tela do teu celular Como é que o celular Entra dentro desse movimento Assim? Talvez a gente Não tenha uma tríade A gente tem Mato que é uma tríade Porque o celular Tá dentro desse movimento Todo aí Como é que o celular Qual o papel do celular Nesse jogo? É um perigo É um perigo Pra pessoa da música É um perigo Total Total Você não pode Porque é isso A bebida vai entrando A música sertaneja Vai entrando Pelos ouvidos Aí Ai que saudade Do meu ex Né? Assim Vou ligar E tal O Cristiano Araújo Numa das apresentações Mais bonitas Que eu já vi Na música sertaneja Que é essa música dele Que eu mencionei Agora há pouco Mas ele Ele fica uns Dois ou três minutos Meio que conversando Com a plateia Você que veio pra cá Tentando esquecer Aquela pessoa E ainda não conseguiu Vou dar um conselho De amigo Se fosse eu Eu ligava pra essa pessoa Agora Essa hora Vai efervescendo Assim na galera No pessoal Que tá ali no público Porque ele vai Trazendo um pouco Desse elemento É isso Celular Você tá bebendo Tá falando Envolvendo música Sertaneja O celular é um perigo Muito grande De você ligar Pro ex Ou pra ex A coisa da comunicação Digital Tem a ver com isso Que você tá trazendo Da comunicação Né? E do estabelecimento De vínculos E Muita coisa acontece Hoje em dia A gente tem uma intensificação Muito grande Da frequência Da frequência Da comunicação Você tem um contato Constante Em potencial Né? A qualquer momento Você pode acionar Uma pessoa Por WhatsApp Por Instagram Por Facebook Por Twitter Por TikTok Isso Intensifica Muitas relações E aí Quando a gente tá falando De sofrimento De amor De bebida De música Sertaneja Certamente O celular é protagonista Nesse Seja nas tretas Mas seja na resolução Das tretas Também, né? Então Eu acho que é Que é fundamental Eu acho que é fundamental Matheus E pra gente terminar Em perguntinha final Que eu fiquei encasquetado Com isso Desde que a gente começou A conversar aqui Nesse episódio Na sofrência Vale tudo por amor? Tem algum limite? Como é que é isso, hein? Uma pergunta muito boa A gente tem que ir lá A gente tem que ver Ver o pessoal Que aqueles compositores Ou o pessoal Que escuta muito Música Sertaneja Eu acho que tem limites Sim Eu diria que tem limites É isso Os limites às vezes São meio alargados Tem uma Por exemplo Eu fico pensando Em canções Que exageram bastante Essa ideia do Vai namorar comigo sim Sabe? Tem a música Do Henrique Juliano Vai namorar comigo sim E vai pra mim Igual os dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de mens Meu coração é meu E o meu é seu também É tudo no imperativo, né? Então assim Toma com calma Ufa! Foi isso, Matheus Olha, eu queria te agradecer Imensamente por esse papo Porque eu aprendi pra caramba É óbvio que eu E boa parte dos nossos ouvintes Tínhamos um certo preconceito Com esse estilo musical Sabe? Aquela coisinha que você ouvia Mas não dizia pra ninguém Que ouvia E agora eu acho que dá pra todo mundo Deixar o preconceito de lado Tomara! Porque a gente aprendeu Não só sobre esse estilo E todos os seus meandros Mas também sobre a potência E sobre a possibilidade Que isso tem De nos ajudar A entender esse Brasil Esse Brasil Que mistura Hilux no asfalto Em ruas estreitas Buracada Com Tinder Com Sofrimento Com Música Com Goiás Com São Paulo Com Modernidade Com tudo Muito obrigado Obrigado mesmo, hein, Matheus? Foi um prazer enorme Bater esse papo contigo Muito obrigado mesmo Tô super feliz De estar debatendo A tese pra além Da minha banca De doutorado Foi um prazer muito grande Todas as referências Desse episódio Além de outras dicas De leitura Você pode encontrar Na descrição Do seu tocador De podcast preferido Olha Que coisa boa Você sabe A gente não faz sozinho A gente faz Junto e misturado Com uma turma Uma turma, ó De primeira A produção Dessa temporada Do É Tudo Culpa da Cultura Foi feita Por Fabiola Gomes O roteiro Ficou na minha mão E na dela A vinheta É criação Do time do Estúdio Cavalo E a captação de áudio Edição e sonorização É responsabilidade Da voz ativa Produções É isso Até mais, pessoal E a captação de áudio E a captação de áudio